É a altura de passar com o Artura. Artura, sim. Olá, obrigado. O que temos de novidades? Vai ser realizado o Centro Cultural Artes e Sena, vai realizar o meu espetáculo de humor, que vai ser no dia 18, que é já amanhã. O Artes e Sena é uma produtora de eventos. Este é o festival, que eu tenho inicializado, que é a minha presença, então eu serei a cabeça do cartaz de amanhã, que sou humorista, e terei também alguns convidados. Terei lá músicos como Nelson Nascimento, o Leopold, vamos ter também o mapa, e teremos três surpresas também, que só vai se revelar no dia do espetáculo. Só vai se revelar no dia do espetáculo? Sim, sim, sim. Então vai ser um espetáculo com muito humor? Muito humor. Vai acontecer onde? No Centro Cultural Artes e Sena. Artes e Senas? Artes. Artes e Senas, sim. Artes e Senas. Isto fica na Samba, junto à Escola 17 de Setembro, Ok. Crente de frente. Ontem tive cá também um colega teu, Ah, sim, sim. A promover este evento. Sim, porque é um festival, cada um tem um dia. Específico. Sim, sim. Acho que o dele ia ser também um deste. Acho que foi música ontem, e amanhã é humor. Hoje também tem poesia. Então os bilhetes estão a ser comercializados a preço de mil quadras. Vai ser um bom dia amanhã, muito humor, muita boa música. Vamos ter uma aula... E como é que é humorista há quantos anos? Eu sou humorista desde junho. Desde junho deste ano? Sim, sim. Ok. Só ator. É, fantástico a estrear, então. Sim, sim. Tens uma grande oportunidade aqui, hoje, a sexta-feira, e a sexta-feira, apura lá o teu, como uma daquelas tuas... Posso levantar? Eu posso falar mais uma... Podes levantar da cambalhota, podes fazer o que quiseres, meu. A casa é tua. A casa é minha. Muito obrigado. Um jovem deles, que é humorista desde junho, vamos entender o que é que ele já encarnou aí. Olha, mamãe, vamos falar da coisa da atualidade. A coisa da atualidade, todo mundo sabe, manga de 10. Essas menininhas, manga de 10. Agora é manga de 10, agora é tomate da bancada, agora estão a chamar salto de 400, agora salto de 300, e sim, mãe. Também fiquei curioso, disse, não, hoje mesmo também vamos pegar uma manga de 10 para ver essa manga de 10. De repente, tu agarrou a manga de 10, mamãe, tu vai estar a levar. Oh, eu estou a ver embora a menina para chorar. E perguntei, amor, o que é que se faz? Ela disse, não, eu, 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 mas outra, mamãe, tu vai sair daqui daquela vaga, vou para a bengueira. Chegado lá em bengueira, estava a pensar que são desconfianças que tem lá em bengueira, que tem lá em bengueira. Em bengueira também tem lá em bengueira. Outro é chegado e vê, ah, papá, está com um pouco estraga, ele fala, é, não me vende, não tem ouro na estrada, até te falhar, até comprar uma estrada. Falei, não tem ouro, esse ouro não é para vender. E eu continuei a marchar, mamãe, só de repente, não, não existe ainda, ele continua a me seguir. Paca, fala bem, fala bem do tio, vou comprar, não, não comprei tudo. Ele fala, não estou a vender, qual é a dica? Eu lhe disse, não, bocota, queres comprar? Mas eu quero lhe dar uma dica, eu só aproveito, ele corresse. Eu estou a lhe falar, vem, eu lhe falei, vou lhe falar, eu estava bem triste, ele vai fugir. Ele falou, papai, então assim, estou a vender o neném. Mamãe, estou a pensar, já que o Lange ia correr, a madame me perguntar, ah, fala bem, eu nem se fumo, o mulato. Falei, che, até na frente, é racismo. É isso aí. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, e boa sorte para amanhã. Muito obrigada. Boa sorte. É só para dizer que os bilhetes estão a ser começados mil, mil, aí tem que chegar a ser 19, e pronto vai começar o espetáculo. Ok, muito obrigada. E é bom que vocês comecem também a educar a população no sentido de cumprirem os horários dos espetáculos, não é? Sim, e não é os artistas que ficam à espera do público, é o público que tem que esperar pelos artistas. Com certeza. É uma boa forma também de educação. Muito obrigada. É verdade. Você, porventura, é daquelas pessoas que ainda usa o cigarro para o suegue, para testes, sabia que fumar mata, se não saiba que hoje é o dia de uma grande efemércita. Vamos continuar. Obrigada.